Eu gostaria de apresentar este time vencedor que está agora escrevendo a história do Centro Cultural. São 45 anos de sucesso, mas é este o time que agora está colocando essa pincelada dos 45 anos. E gostaria também de focar que os nossos alunos estão ali representados através destas fotos aqui nesse mural, bem como o staff aqui, que são os nossos funcionários, professores e também a história dos presidentes do Centro Cultural. Temos ali todos os que já foram presidentes e dizer que atualmente nós temos Helio Schitzler, que vem a ser o nosso presidente atual que está aqui. São 45 anos de sucesso, venha fazer parte deste time, porque nossas matrículas estão abertas a partir de amanhã e nossas aulas começam no dia 1º de agosto. Não é, turma? Yes! Ok!